Música Conhecendo o que? Fala aí galera, tudo bom com você? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de novo aqui nesse canal que é meu, que é seu, que é nosso canal TV Vídeo de Matatia. Eu estou aqui na minha casa hoje gravando esse vídeo pra vocês. E eu quero mostrar pra vocês, pessoal, compartilhar com vocês. Já que eu não tô tendo tempo de gravar vídeos por enquanto aí pra postar no canal, né? A gente tá saindo muito pouco. O máximo que a gente sai, eu saio é pra trabalhar, trabalho num ambiente muito tranquilo. E assim, não tem aglomeração, mas a gente tá evitando aí, né? Por conta de tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Então a gente tá evitando de sair, né? Mas eu quero aproveitar, já que eu não tô postando vídeo, eu vou compartilhar com vocês um som que eu ganhei pessoal muito legal. Quero agradecer desde já o seu Francisco, né? Um amigo meu que trabalha comigo. E ele me deu um som, cara, que é muito legal. Eu tenho o objetivo de montar um pequeno estúdio, né? Sair da luz aqui pra não atrapalhar vocês. Eu tenho o objetivo de montar um pequeno estúdio. Comentando com ele que eu queria um som antigo, né? Que a gente consegue umas certas... Um processo de equalização, essas coisas, às vezes mais pelo som antigo do que nos sons novos. E ele comentou comigo e eu fui ver esse som e acabei ficando, vamos dizer assim, encantado com esse som. E ele acabou me dando esse som, eu fiquei muito feliz, quero agradecer mais uma vez a ele. E eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal. Olha só. Esse cara aqui, ó. Eu não sei, assim, exatamente quanto tempo ou quantos anos esse som existe. Mas é um som muito bom. Vou ligar aqui pra vocês, ó. Pessoal, tudo funcionando. Aqui tá na rádio. Deixa eu colocar aqui pra tirar o ruído da rádio. Mas tudo funcionando. Toca-fita, dois compartimentos aqui de fita. Tem rádio. Tem... CD, né? CD. E o mais interessante... Hoje eu tenho 44 anos. E... Coloca essa antena aqui. 44 anos. E... Isso aqui marcou a infância de muita gente. Deixa eu ligar a lanterna aqui, ó. Fica bem melhor pra vocês. Marcou, né? A infância de muita gente. É a famosa, né? Vitrola, radiola, toca-disco. Tantos nomes. Ah, tá. Tá desligado aqui atrás. Essa vitrola tem uma fonte. Deixa eu ligar aqui pra vocês, pessoal. Pra vocês verem como que ela é legal. Interessante isso aqui. Interessante que ela tem... Tem uma tomadinha atrás. Olha aí, ó. Aqui, ó. Tá ligada. E agora... Olha só que legal. Vamos ver se vai sair um somzinho aqui. Bom, vocês podem ver aí. Que tá tudo funcionando. Ó, tá tocando o disco aqui. Como eu tava fazendo os procedimentos aqui. Então eu acabei desconectando o cabo aqui. Bem, galera. Eu tentei... Conectar aqui a caixa de som. Pra esse som aqui. Se eu não fiz um teste, tava tudo funcionando. Normalmente eu não quis atrasar muito o vídeo. Mas de qualquer forma... É... Quis mostrar pra vocês aqui o funcionamento, né? Tá girando direitinho. Eu já testei ele em outra ocasião. Que... Funcionou muito bem. Né? Mas... Aqui nós temos... O... O toca CD. Tem bandeja pra 5 CDs. Muito legal também. E ele tem uma função aqui também de... Entrada de microfone. Aqui você equaliza tudo. Muito legal também. Aqui o volume, né? E aqui o balanço. Então o balanço, peso, né? Tira peso. É... Nós temos aqui também... É uns discos, né? O meu colega meu me emprestou esses discos aqui. Ó... Chupam. Tem alguns de jazz. Esse que tá tocando aqui, se eu não me engano, é jazz também. Pra quem... Aqui, ó... Dance, né? Pra quem curte aí ou quem curtiu... É... Essa fase da vida aí. Deve ser da década de 80, mais ou menos. Se eu não me engano. É... Muito legal o zap, né? E aqui até tem um compacto, cara. Tem um compacto aqui do Michael Jackson. Olha só. Muito legal. É bom que a gente... Acaba vivendo uma nostalgia, né? Uma coisa... É... Que marcou, né? Na verdade, a infância de muita gente aí. Então, é isso, galera. E aqui, ó... Meu computador aqui. Qual de vez em quando eu... Eu gosto de ficar brincando aqui um pouquinho. Karaokê. Baixando umas músicas. E... Pois é. É um som gradiente. Muito provavelmente também... Assim, eu vou chutar aí um ano pra ele. Na década de 95. Mais ou menos pra cima. Quem conhecer esse som aí... Deixa aí nos comentários aí. E é isso daí. Quis compartilhar com vocês esse presente. E... Quando eu montar o meu estúdio... É... Vocês vão ver. E eu vou estar... Compartilhando com vocês aí. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quero agradecer imensamente a vocês que têm assistido os vídeos TV Vídeo Matati. Compartilhado aí. Tá bom? Deixa o seu like aí se você gostou. É... Compartilha o vídeo com seus amigos aí. Tenho certeza que muita gente que vai ver esse som aqui... Vai curtir. Bom, deixa eu tirar aqui o disco. Eu só quero ver se a fita vai tocar. Porque eu quero compartilhar um somzinho aí com vocês. Vamos ver aqui. Tape. Desligar aqui. Bom, galera. Eu consegui colocar aqui o som do... Do disco. Vamos ver aqui esse som aqui. O que faz vocês lembrarem aí, né? O que faz vocês lembrarem aí? O que faz vocês lembrarem aí? Bom, pessoal. Vocês viram aí que legal. Eu curto muito esse tipo de som. Curto muito esse tipo de... O som, o aparelho, né? Curto muito esse tipo de som também. Porque eu tenho certeza que muita gente aí nessa época, cara, em 80... Década de 80, década de 90... Putz, dançaram pra caramba ao som dessas músicas aí. Curtiram muito, né? Coisa que hoje... A gente vê a galera aí se divertindo. Legal. Cada um se diverte da maneira que curte, né? O som, né? Tem as épocas, né? Mas foram... Tempos, cara, que pra mim... Marcou muito. Tenho certeza que pra muita gente que vai assistir esse vídeo aí... Marcou muito também. Fica mais um pouquinho com o som aí... E até o próximo. Fica mais um pouquinho com o som. Conhecendo o quê? Conhecendo o quê? E, porra... Fica mais um pouquinho com o som.